Salve rapaziada, Frajola aqui para mais um vídeo, hoje um vídeozão de COD Mobile e outra Handicam de COD Mobile, cara, eu tenho que trazer a Handicam, né, falou em Frajola, falou em Handicam, né, meu parceiro Peraí, né, olha, antes de mais nada, deixa o like, deixa o likezão, se inscreva no canal, cara, o like é muito mais, muito importante Se você não deixar o like, o YouTube não vai mostrar esse vídeo para ninguém, é o que acontece hoje em dia com a plataforma Então, por favor, me ajuda aí, deixa o likezinho, ajuda nós aí, ajuda nós Rapaziada, antes de mais nada, para de dizer que é apelação controle, cara, não é, não é O COD Mobile, ele tem várias, 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 várias configurações, cara, muitas, muitas mesmo Já é para poder, é, quem joga no touch ter vantagem e quem joga no, no emulador, não, no emulador ou no controle também Ter suas vantagens e ter suas desvantagens também, entendeu E antes de mais nada, para de dizer que é vantagem, que é isso, que é aquilo, que não é, rapaziada Não é, lá no, para você ter ideia, no touch, lá se você quiser colocar a configuração que atira sozinho, você coloca Se você quiser que o bicho anda sozinho, ele anda, se você fazer tudo sozinho, ele faz Se você quiser só mirar lá, só mirar e o jogo fazer o resto para você, ele faz Então para de dizer que é isso, que é vantagem, que é isso, que tem aquilo Cara, o jogo é bem completo, cara, os caras fizeram de uma forma para você não parar de chorar Para você não ficar chorando, entendeu Você que joga no touch ou não sei o que Aqui no controle tem suas dificuldades também, tropa Eu mesmo que sou acostumado a jogar de uma forma E no console, por exemplo Aqui é diferente, aqui é diferente Entendeu Ai, doidão Antes de mais nada, gente, eu estou usando um Um flight O meu controle é um flight Apex Ele tem um aplicativo próprio, eu não estou variando no iPad aqui É, com nenhum controle de PS4, de Xbox, tá É o meu controle da flight Se você quiser ter um link aqui, o link está na descrição, bebê Esse controle funciona tanto no Android como no iOS, tá Descer e tudo, tal Ele tem seu app próprio, só funciona com ele, tá Não adianta você querer colocar outro controle Ele não funciona, infelizmente E a flight é muito atenciosa, rapaziada Eles mandam atualização, eles mandam atualização direto Para tudo ficar rodando lisinho e tal Para de dizer Ai Joga mobile, joga isso, joga aquilo Sai do controle Não sei o que, controle é apelação O suporte está chegando, tropa O suporte está chegando Vocês podem ver que na beta Na beta Tinha lá Tinha lá o suporte e tal, tudo bonitinho Galera A galera testou, muita gente testou Viu bem em canais aí No YouTube, a galera testando Colocando controle de PS4, de Xbox, sei lá E é isso aí, é isso aí Vocês gostam de um arrendicão, né Vocês olharem a movimentação Como o cara se movimenta Como que o cara faz as paradas E ao vivão, doidão Ao vivão é mais gostosão, doidão O quê? O nesse O que mais tem O quê? Ó o lag doidão Ó o lag doidão Opa 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 O que é isso? Rapaziada, tá fluindo demais mano esse jogo, tá muito gostosinho velho, muito gostosinho. Isso aqui é uma nostalgia gigantesca pra quem jogava COD, cara, cê é louco? O que você é a pedra? O que você é a pedra? O que você é a pedra? Poxinha, poxinha, poxinha. Olha o Zé Costinho, olha o Zé Costão. Ah mano, o Nukentão é uma delícia velho. Ai, acabou. O ruim é quando acaba velho. Victory, victory. Rapaziada, é mais ou menos isso aqui cara. Essa próxima partida, eu vou jogar mais concentrado em mostrar algumas coisinhas da movimentação. Pra vocês pegarem as dicas aí cara, pegue essas dicas aí. Eu vou jogar assim, focado em mostrar pra vocês alguns detalhes do jogo. que vocês podem estar um pouco desligado né e tal. Pegou as mãos ainda. Vou passar pra vocês. Deixa eu dar outra aqui, que é deslizar, que é se movimentar, agachar, rajar. A forma certa de você rajar os caras, pra você obter vantagem, entendeu? Vou dizer pra vocês aqui. Antes, vocês já sabem já que eu já falei várias vezes no vídeo aí, nos vídeos que eu postei. Que eu vim do console, entendeu? Eu vim do console. Então eu tenho uma noção de jogo bastante apurada já. Vou começar essa partidinha aqui, GG. Olha, na hora de rajar, primeira coisa, primeira coisa, você vai rajar um cara. De longe, minha arma é uma arma que balança muito, repito. Atira assim ó, dando rajadinho ó. Tá vendo? Rajada, rajada. Rajada, entendeu? Eu estou falando, vocês estão de boa pra cá, tá vendo? לא. Não sei se você está de pau. A gente está de praia. A gente está de fora. Resolvendo, cobre-me. Desarrodo. É medo de slickar, não. É medo, vai eliminar. A minha arma que fica ta ruim. Cê entendeu aí? De longe, ó. Cê vem aqui, ó. Tira assim, entendeu? Quando você estiver em trocação, cara, é importante você fazer isso aqui Balança de um lado e para o outro Tem um pé que se chama coronha aqui Que ele deixa você se movimentar mais rápido ainda Quando a trocação estiver muito incêndio, vocês fazem isso Balança para o lado e para o outro Balança para o lado e para o outro Acabou a barra e teve que carregar ainda Entendendo? Porque assim os caras não conseguem te acertar Não conseguem te acertar, fácil, né? Conseguem te acertar, mas a dificuldade fica bem mais difícil Reloadando Como que é um jogador de Free Fire tentando jogar COD? Imagina aí Tentando subir capa, tropa Eu disse mais nada, eu sou jogador de Free Fire, doidão Pera aí, né doidão? Aqui no COD não tem sinal, tropa Negócio de capa, dessas paradas Aqui no COD é você saber rajar Bem, decisão de velocidade Mas no rush também é muito que você escorregar Porque essa arma é pesada demais Já acabou No rush, no rush É importante você Fazer isso aqui Entendendo? Não é boa, mas as balas dela Acaba rápido demais O que eu estou falando com vocês, a balança com o lado do outro Porque a gente está t 내�ão Change in, Mag Terminando Elempar Kumar Eliminado Feito 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 E Coelectlar Feito Coleman Le Vi aan Cloud Cone Feito Tô doido Concentrado, tá? Concentrado O cara pegou a bandeira doido Concentrado o BVF Acabou-me 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 Agora será que explode? Dá tempo? Ah, no outro vídeo não deu não, tropa No outro vídeo que eu... Não deu tempo de... Aí, tudo certo Mata todo mundo, tá vendo? Tropinha! Se você gostou do vídeo, deixa o like Fortaleça, ajuda o Frafra aí Muito obrigado pelo carinho E ó... Tamo junto Os vídeos de Free Fire não vão parar não, viu? Doidão Pai é capudo Respeita, doidão Tamo junto, gente Deixa o like, favoreça aí, é nóis Tchau! 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 Obrigado.